Alô, povo de Padre Miguel, o foro vai tremer, vem, vem, vem comigo, meu povo! Alô, povo de Padre Miguel, o foro vai tremer, vem, 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 vem. Alô, povo de Padre Miguel, o foro vai tremer, vem, 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 vem. Alô, povo de Padre Miguel, o foro vai tremer, vem, 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 vem. Alô, povo de Padre Miguel, o foro vai tremer, vem, 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 vem. Alô, povo de Padre Miguel, o foro vai tremer, vem, 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 vem. O que é isso? Donando o rei do carnaval Vai tomar caju, caju vai tomar É de caju que dou, é de caju que dá Vai tomar caju, caju vai tomar Com a nossa cidade todos vão se lancosar Vai tomar caju, caju vai tomar É de caju que dou, é de caju que dá Vai tomar caju, caju vai tomar Com a nossa cidade todos vão se lancosar Nossa estrela vai brilhar No Nordeste do país O que foi plantado lá Deu o concurso a nariz Espalhada, milagros, bandestros Maramã, até sobrenatural A estrela, calendário dos índios O rei do ano de guerra, o anjo de Cabral Amarelo ou vermelho Aレm разные, gente, no Senador O rei do ano de guerra, o anjo de Didинов O rei do ano seja barco O rei do ano de guerra, o anjo de André Cabral da Pente e sujeita é a retalho Amarelo ou vermelho O rei do ano de guerra, o anjo de Didدم O rei do ano de guerra, o anjo de Isabel A estrela,率, inacion O rei do ano de guerra, o anjo de Indivíria Cabral da Pente e sujeita é a retalho O Said, do fixture da humana será Reconheceu que é a barra da piedra Quatorze velou, continuou, caiu, reencloreceu Na avenida, as vecinales mudou Portuga gostou Na hora, as conceitos mostrou Nas aulas de lua Tem muita gente importante nessa história Caju é pra azul, o rei é com João A mocidade vai morder seu coração Pele macia, no desfile sensual Pedro Caju se encantou No novo rei do carnaval Vai tomar Caju, Caju vai tomar Pede Caju que dou, pede Caju que dá Vai tomar Caju, Caju vai tomar Com a mocidade todos bons se vamos usar Vai tomar Caju, Caju vai tomar Pede Caju que dou, pede Caju que dá Vai tomar Caju, Caju vai tomar Com a mocidade todos bons se vamos usar Obrigado meu povo!